Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramuno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ramuno Academy. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos fenômenos da televisão brasileira, que é o Big Brother Brasil, o BBB. E a cada nova edição que a gente tem, começam as apostas, começa a definição de qual vai ser a personalidade, o pseudo personalidade que você vai apoiar. Uma coisa que simplifica para quem vê o direito empresarial em todos os momentos da nossa vida é quem é o dono do BBB, quem é o dono do formato, quem é o dono da marca. E com a Rede Globo sendo uma das principais figuras e personagens nessa história, é muito natural que muitas pessoas pensem que a Rede Globo é a titular da marca Big Brother e do formato do Big Brother. Mas quando a gente começa um pouquinho mais a fundo para entender o que tem por trás desse movimento do entretenimento, muita coisa interessante acaba aparecendo. A primeira coisa relevante a gente considerar é que atualmente, neste momento, os direitos da marca Big Brother Brasil, da marca Big Brother, do modelo e do formato de programa Big Brother, é da empresa Endemol Shine Brasil, que é uma empresa que integra o grupo Bunny J. E isso é super relevante para a gente levar em consideração, porque é um dos principais, não o principal grupo de entretenimento televisivo que a gente tem na atualidade. Se a gente for ver a história da Endemol no Brasil, que coincide com a própria história do Big Brother, a gente vai ter início dessa conversa, dessa trajetória em 2001, quando a Endemol iniciou suas atividades no Brasil em conjunto com a Rede Globo em uma joint venture que ficou chamada como Endemol Globo e que operou e teve muita atividade no Brasil até o final de 2016 e início de 2017. No início de 2001 até 2009, inclusive, outras atrações foram produzidas para outros canais que não a Rede Globo, pela própria empresa, pela própria joint venture JV em Endemol Globo. Um exemplo seria o programa que fez algum sucesso, preço, topa ou não topa. Com o passar do tempo, vocês conseguem ver toda uma lista de alguns das atrações que foram realizadas nesse período, entre 2001, com índices das atividades, até 2009, pela Endemol Globo. E percebam que são vários os canais, não só a Rede Globo. Em 2009, com o intuito de distanciar um pouquinho as atividades e favorecer algum tipo de autonomia, a Endemol abre uma outra entidade chamada Endemol Shine Brasil, em 2009, que passa também a produzir os seus conteúdos de forma mais autônoma. E é interessante que a gente note que em 2017, final de 2016, em 2017, como eu bem coloquei, a parceria existente entre a Globo e a Endemol em Endemol, encerra-se. A JV se encerra e a Endemol Shine Brasil passa a ser a única entidade aqui no Brasil titular e responsável por todos esses programas, por todos esses formatos. E aqui nessa tela, nessa lista, vocês encontram outras atrações que foram produzidas e que são produzidas pelo grupo Endemol. A gente pode destacar, desde o The Voice Brasil, a gente pode destacar o Masterchef, a gente consegue destacar Dança dos Famosos, que são o show dos famosos, são todas diversas atividades, diversos programas e quadros que têm extrema relevância para o público brasileiro. E são programas, como vocês também conseguem perceber, tanto vinculados à TV aberta como à TV fechada. E só enaltece a importância da discussão. E aqui uma menção especial, olhando para 2021, de dois programas de 2021, o Drag Race Brasil e também o The Voice Plus, que é inspirado no modelo The Voice Senior. Todos esses programas que vocês conseguem ver na lista, todos os programas que eu falei, são vinculados ao grupo Endemol, que nada mais é do que é a principal, de novo, empresa de entretenimento do mundo televisivo, com os principais formatos, os formatos que a fórmula acabou dando mais certo no nosso país e também no mundo. Fugindo um pouco da discussão apenas de quais os programas e olhando um pouco para o direito, nessa tela vocês conseguem ver a marca Big Brother Brasil e acaba sendo seguido pelas outras marcas vinculadas ao grupo Endemol. Como vocês conseguem ver nessa imagem extraída do site do INPI, a marca Big Brother Brasil é uma marca registrada e que foi registrada por uma empresa holandesa, a Endemol Shine Netherland, que nada mais é do que a empresa originária, que é a origem do grupo Endemol. Então, a marca Big Brother Brasil, ela não é propriamente brasileira, é dessa empresa holandesa responsável justamente pelo show, responsável pelo programa. E indo além, nessa discussão de direito empresarial e olhando para o Big Brother e quem que acaba estava sendo dono, se a marca Big Brother Brasil é vinculada a essa empresa Endemol Shine Netherland e as operações aqui no Brasil são vinculadas a Endemol Shine Brasil, quem que está por trás da Endemol Shine Brasil? A Endemol Shine Brasil Produções Limitada é uma sociedade limitada, como vocês conseguem ver, devidamente registrada, constituída no Brasil e que tem as suas operações aqui registradas aqui em São Paulo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a nossa Juscesp. A sua sede fica no bairro do Itaim Bibi, de acordo com a ficha cadastral simplificada da Junta Comercial, e vem aqui o detalhe para os nossos sócios, que são duas pessoas jurídicas, duas pessoas jurídicas holandesas, que são vinculadas justamente a Endemol Shine Mundo, que hoje, como eu disse logo de início, são empresas do grupo Bunny J, do Bunny J Group. E a gente tem aqui, também, constando na ficha cadastral, a referência à administradora, que acaba tendo os poderes de apresentação aqui no Brasil. Então, para a gente resumir, Big Brother Brasil é tudo menos brasileiro. O formato, ele é adaptado, assim como o show dos famosos tem o formato adaptado, dança dos famosos tem o formato adaptado, mas no final do dia é tudo vinculado à empresa Endemol Shine, que é uma empresa de origem holandesa. Diversas atrações vão nesse sentido, Masterchef, Pesadelo na Cozinha, o próprio Big Brother. Então, no final do dia, sempre que a gente assiste, que a gente dá audiência para um, qualquer um desses programas, de forma indireta, há um holandês ou alguns holandeses ganhando um dinheirinho. Então, lembre-se disso quando vocês forem dar uma espiadinha lá no Big Brother e qualquer coisa, coloque seus comentários aqui embaixo, sigam o canal, deem o seu like no vídeo, se inscrevam e compartilhem com os interessados. Saudações comercialistas!